Gente, eu converso aqui com o Ellison Madeira. Ellison é o secretário de Desportes de Mariana. Ellison é o seguinte, gente, Ellison é a pessoa que está hoje responsável a estar encabeçando todo o esporte marianense e trazendo aí mais esse evento junto à comunidade marianense, junto ao prefeito Celso Cota, que está aí fazendo essa valorização do marianense e da desportividade do esporte na cidade. Boa noite, Ellison, tudo bem? Boa noite, com grande alegria que a gente recebe aqui a todos esportistas, contribuintes do esporte, fazendo aí essa grande festa, homenageando a todos aqueles que nos ajudaram nesse grande sucesso. Foi o ano de 2013 aqui para o Esporte Mariana. E essa festa vem para valorizar o desportista marianense, realmente trazendo incentivo para aqueles próximos desportistas que poderão também ser aqui agraciados nesse evento. Sim, o destaque esportivo já virou uma tradição aqui dentro de Mariana. é uma grande festa que coroa todos aqueles que fizeram algo pelo esporte. Então, todo ano, se renovam essas novas pessoas, novos contribuintes, todos esses que vêm com muita alegria aqui receber o seu troféu e fazem com certeza o melhor para poder retornar no ano seguinte e demais. É isso aí. O que você tem a dizer para as pessoas virem para o esporte, virem para conhecer Mariana, as trilhas de Mariana, tudo o que Mariana pode oferecer, não só no esportivo, mas também no turismo de aventura? Bem, Mariana se prepara para o novo. Mariana quer se tornar uma cidade pré-olímpica, uma cidade que ganha com turismo esportivo. Nós temos aí belezas naturais e uma infraestrutura também esportiva muito grande. Então, Mariana se prepara para ser um grande polo do esporte, onde nós teremos vários campeonatos, vários eventos esportivos que vão atrair essas pessoas para Mariana e que possam com certeza estar aqui conosco por diversas vezes dentro do ano. E Mariana, já no ano de 2014, já se prepara para esse novo. A nossa ideia é a ideia de todos aqueles que fazem o esporte, é a ideia do prefeito e com certeza a gente abraça com maior satisfação e com certeza a gente tem aí no ano de 2014 o início de toda essa estrutura. É isso aí. Gente, eu comecei aqui com o Elson Madeira, você pode ver que eu tive que até levantar um pouco a câmera aqui, que é o tamanho da criança aqui, você já viu como é que é. Mas é isso aí, uma palavra bendita e é isso aí. O prefeito Celso Cota não medindo esforço para estar sempre mostrando à população o trabalho e o empenho não só da prefeitura, mas também de todos os funcionários. É isso aí, Elson. É isso aí. Eu agradeço a todos os funcionários da Secretaria de Esportes que se empenharam muito para mais esse evento. Vem brilhando aí durante todo o ano, trabalhando todo fim de semana. Eu agradeço a todos da prefeitura municipal e principalmente o nosso prefeito que não mede esforços aí para investir no esporte mariano. Muito obrigado. Gente, muito obrigado. Espero que tenham gostado. Esse parceiro realmente é amigo, é infância e assim, simplicidade é total, se vocês puderam perceber. Muito obrigado. Obrigado, Elson. Eu agradeço. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado. Mais um homenageado aqui. O currículo do rapaz aqui é grande. Esse é parceiro aqui, amigo de infância também, é o Marciano. O Marciano também estudou junto comigo na faculdade. e agora, no momento, vai ser um dos homenageados. Ele falou tanta coisa aqui que eu vou deixar para ele dizer para vocês, para vocês verem o currículo dele em 2013. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. fala um pouquinho para o pessoal de casa a sua trajetória dentro do esporte. O que é isso? assim, para quem já está no fim de carreira, 25 anos de treino e conseguir o Mundial e fechar com chave de ouro, para mim, está sendo uma alegria, né? Hoje, nós somos sete faixas pretas na Associação Mineiro Esporte Contato. A sede dela é em Mariana, um trabalho sério. sendo que temos dois atletas de nível internacional, um eu na categoria Master, adulto Master e o Rafael Sobrinho na categoria Juvenil. E o pessoal que queira estar praticando o seu esporte, aprendendo as modalidades, como é que faz para te encontrar o seu Facebook, o endereço da sua academia? Fala aí um pouquinho sobre isso. O nosso sete de treinamento é na Rua Vinhatico, número 370, no bairro Rosário. Mariana, Minas Gerais? Mariana, Minas Gerais. No endereço eletrônico é treinadorxmarciano, arroba e arroba.com.br. Vocês me encontram no Facebook, o Marciano Luta, é mais fácil. É isso aí. Marciano, os pais em casa, fala aí sobre a questão do incentivo dos esportes, desde a questão de jovem até a... como você está aí. Você iniciou jovem, agora você já está com esse grande currículo aí. Na realidade, eu comecei no esporte marcial pela disciplina que o esporte oferece. Eu não era tão disciplinado quando criança e precisava de alguma diretriz, algum norte. e minha família escolheu arte marcial. Eu agradeço minha família por isso. A gente trabalha toda ali de disciplina. Eu fui disciplinado dentro da arte marcial que praticamente são 25 anos, é uma vida. E a gente está fazendo o trabalho dessa forma com as crianças também. A gente tem que mostrar que o atleta, ele tem que se combater, se enfrentar no ringue e no batame, em competições oficiais. Não se degladear pela rua fora, brigando. Isso queima o esporte, queima o nome da família, queima o atleta. A sociedade não te dá nenhum parecer positivo em cima dessas situações. E é isso que é importante do esporte, é justamente essa desmarginalização, esse processo da contramão da vida. Não é isso aí? Com certeza. Porque na realidade, quando você trabalha arte marcial, entende-se que agressividade é violência, mas isso é agressividade e violência dentro do tatame com dois atletas que são treinados, estão capacitados por aquilo. E isso é o que fecha justamente a questão da disciplina, está imbuído tudo dentro disso aí, não é isso? Na realidade, a disciplina é tudo, a disciplina é base. Sem disciplina, você não consegue fazer nenhuma evolução em qualquer que seja o esporte, em nada na sua vida. E a disciplina, a diretriz marcial, ela é muito séria, ela é muito importante, ela cabe para todas as idades. É isso aí. Gente, eu conversei aqui com a Luciana, ele é um mestre mesmo na situação, isso aqui não dá para caralho ele não, isso aqui é só passando de motocicleta para uma roda perto dele. Gente, muito obrigado a todos, é isso aí. Mais um homenageado aqui, o senhor Aristides, ele está sendo homenageado por ser o biker mais idoso de Mariana a estar pedalando e por estar realmente imbuído diretamente no esporte, valorização do desportista Mariana. Boa noite, Aristides, tudo bem? Boa noite. Fala a importância desse prêmio para você, valorizando a sua pessoa, o seu esporte e a sociedade em si. Olha, esse prêmio para mim é muito importante porque a questão do bike enduro, qual eu vinha, comecei com a brincadeira e hoje para mim virou esporte, né? E um esporte muito bom, coisa assim, que a gente distrai bastante com o apoio da prefeitura, da CM, a gente tem viajado bastante com as cidades próximas do estado de Minas, até fora de Minas também. Então, e a questão de valorização da saúde da gente também, que é muito bom, né? Para mim, começou com mais por questão de saúde mesmo e hoje virou esporte e faço com maior prazer, né? E o mais legal é que nessa situação você acabou trazendo toda a sua família para o esporte, no bike enduro você foi receber o pódio, sua família estava toda lá presente, isso traz também a integração junto à família, a união entre a família? Fala um pouquinho. Com certeza, traz união, a família, na cidade que a gente pedala e a gente vê as pessoas da minha idade admirando, aplaudindo, falando que vai competir também, entendeu? A gente se sente muito orguloso por isso e saber que a gente está fazendo a parte da gente e às vezes até ajudando alguém na sociedade também. Então aproveita aí e convida aí os jovens aí também a bater o pedal também. Passa um convite todos os jovens, nem só os jovens, os mais idosos também que quiser fazer também, com certeza vai ser bem sucedido e vai ter um bom resultado. Questão de amizade, de saúde, bem-estar, de humor, é só virar menino de novo. É isso aí. Muito obrigado, Vestidos. É isso aí. É mais um piloto, mais um biker aí da contemporaneidade. É isso aí. Isso, exatamente. Beleza, muito obrigado. 63 aí pra galera. Vamos, que com o ano que vem nós estamos aí de novo. Isso aí. Muito obrigado, muito obrigado a todos. Obrigado, vocês. mais um atleta. Mais um atleta, que esse aqui é o Tacobel, ele não está sendo homenageado, está acompanhando a sua namorada, que pedala forte, viu essa menina filhotinha, de novinha, agora já está aí rompendo barreiras, e ganhando muitos prêmios aí, com forma homenageada. Fala um pouquinho aí sobre essa homenagem, valorizando o seu trabalho como atleta das duas rodas. Eu fiquei muito feliz em receber essa homenagem, é o reconhecimento que o município está tendo com o nosso trabalho, nosso esporte, todo o emprego que a gente teve durante o ano, a gente está recebendo todo esse reconhecimento agora. É muito importante, a gente fica muito gratificado com isso, estou muito feliz. E aqui, o namorado dando apoio aqui pra namorada, como é que é a questão do treino? Chega pra frente, cutuca, vamos lá, vamos pedalar, como é que é? Eu sempre estou treinando junto com ela, acompanhando os treinos aí, dando pressão, fazendo pressão? Isso, a gente participa de corrida quase todo final de semana, já faz quase nossa rotina já. É o maior incentivador. Incentiva também as outras meninas que estão chegando aí também? Fala um pouquinho. É, uma coisa eu sempre repito assim com as meninas, quando eu comecei, eu não tinha nenhuma prática, não gostava de música esporte, era sedentária mesmo. Então, às vezes, a pessoa está ali com toda dificuldade, ah, eu não consigo, não consigo, eu consegui. então é do zero mesmo, todo mundo começa devagar, aos pouquinhos, cada erro é um aprendizado. Cada dia é um aprendizado, é isso aí, cada momento serve para o futuro. Gente, eu conversei aqui com essa linda moça, com seu namorado aqui, que é um dos homenageados aqui, nessa grande festa do esporte, de valorização do esportista marianense. Muito obrigado. É isso aí. Obrigado. Fim de ano, já vem aí, comemorando grandes eventos. Mariana está acontecendo mais um grande evento, que é a questão do prêmio destaque esportivo de Mariana. Estou aqui com o Bruno, ele é o secretário adjunto, responsável por mais uma festa que esse ano comemora 14 anos de valorização do esportista marianense. Bruno, boa noite, tudo bem? Boa noite. Como você falou, mais uma vez, no 14º ano, participei de 10 já, premiação dessa. E, mais uma vez, nós homenageamos os melhores atletas que se destacaram aqui no ano de 2013. E, como eu falei em outros lugares, este ano valorizamos todas as modalidades. Nos anos anteriores, a gente tinha o déficit de algumas modalidades, esse ano, nós pegamos motocross, motombike, downhill, capoeira, taekwondo, que eram modalidades que não tinha antes. E, este ano, com essa valorização, esperamos que o evento engrandeça e, ano que vem, teremos mais modalidades aqui na nossa região sendo destacadas. Bruno, é o seguinte, realmente na área da esportiva Mariana vem se destacando, agora, principalmente esse ano com o Iron Bike, que reunia dezenas, centenas de milhares de pilotos, bikers, agora também, essa valorização do motocross em si, para o ano que vem. Quais serão os investimentos direto dentro da área? Como nós já tínhamos conversado com o prefeito, também já foi na Câmara, com o grupo, com o pessoal do motocross, esperamos alavancar esse motocross na nossa região, que já foi, já tivemos as melhores provas do Brasil aqui, internacional também, então vamos ver se com essa valorização nós conseguimos trazer esses eventos, grandes eventos, aqui para o ano que vem, para cá. E sem contar, que o seguinte, o prefeito não mede os esforços para estar sempre realizando esses eventos e os próximos, quais necessários forem. Fala um pouquinho sobre isso. É, você trabalhar com o prefeito Celso Cota, com certeza, é uma vantagem, que ele é um amante do esporte, e para a gente fica muito mais fácil, porque o apoio vem bem mais fácil. É isso aí. Gente, eu conversei aqui com o secretário, que é a pessoa que faz também o esporte acontecer, amigo de infância, viu gente, tem que falar, né Bruno, amigo de infância, está aí realizando esse enorme trabalho dentro da prefeitura de Mariana. Projeto Cidadania e Duas Rodas fazendo sempre todas as coberturas. Gente, muito obrigado, boa noite a todos. É isso aí Bruno. Valeu.